Henry, I love this beat Fazendo dinheiro nessa talga da bandida Bebe brota na minha base, pode chamar só os amigos Putaria com essa mina, na minha casa ela é safada Gosta da minha pentada, do cadar da pitada Vadiar se molha com o meu kit da prada Drogas importadas na instante da minha sala As vezes falhei, mas eu sempre me superava Vários que tentou, hoje em dia tá na vala Boto essa dica pra colher meu old crush Cultivo em dó, vadiar eu sou um grow Refinando a pura, vai botar na rua Chove viciado e o dinheiro acumula Empirando racks, empirando copos Se tentar com a fac, mano, você já tá morto Dezenove anos, dezenove ocorrências Menor infratou que destruiu a concorrência Derrapou na pista, meu pelo tem aderência Nigar você me deve, vambar de sua residência Número ação raspada, dó que é sem precedência Meuscriado a rua que comanda na gerência Favelão capaz, dinheiro não quer demais Vou no banco, faço saque, compro ouro e mais versátil Peça dá mais cara, vive cartinha e prada Gasta esse dinheiro, mano, eu não ligo pra nada Rufaz da Armani, diretamente da Itália Gasta em breque, lança whisky, maconha cara Sem grama de ice, eu anselo alguma placa Alemão e verme, vai tomar tiro na cara A de na favela, eu tenho a R15 em casa Quando eu tô no baile, o meu tio on two exala Patricinha do Instagram, quer sentar na vala Rufaz do Instagram, quer sentar na vala